Salve minha família, é Félio Lock de novo, tropa, voltei pra fazer o vídeo prometido pra vocês, tropa, que foi o Passcode Free, show tropa Cinco dias atrás eu trouxe o Hello Free pra vocês, tropa, do 6 ao X E hoje eu vou trazer pra vocês, tropa, um Passcode Free, na mesma ferramenta, que foi a 007 Randisk, tropa, show Isso mesmo, vamos lá tropa, já pra começar, lembrando que vocês precisam entrar, desativar todo o antivírus do seu computador pra não ter estresse nenhum E vamos pro vídeo, vamos esperar a ferramenta abrir que ela demora um pouquinho, e é isso tropa Lembrando que tem muita gente conseguindo fazer o Hello Tropa, graças a Deus o pessoal tá entrando no grupo, dando feedback, show Eu espero que vocês consigam fazer o Passcode também, tropa, show Então é isso, a ferramenta já abriu, tropa Então aqui a gente vai começar diferente, tropa A gente vai começar botando o aparelho em DFU Mode, show DFU Mode do iPhone 7 Plus Você vai segurar o menos e o Power ao mesmo tempo Quando o aparelho apagar, por completo, você conta até 6 Solta o Power e fica segurando só o volume menos, minha família, por mais uns 10 segundinhos, tá bom Show O computador já reconheceu, então é isso Vamos dar um Check Device Aqui se der esse erro, clica em OK E espera a ferramenta trabalhar, tropa Tropa, eu já fiz o backup desse aparelho que eu tava testando Porém, eu vou explicar certinho pra vocês não errarem, show Primeira etapa, Check Device Ok Com o aparelho em DFU Depois você vai dar o boot device Desculpa, boot Handisk Selecionando a iOS do seu aparelho E esperar mais um pouco Não tem segredo, tropa Todo mundo tá conseguindo fazer o trampo Entendeu? Se tiver algum estressezinho aí é por conta de Drive Então, reveja os Drives, tropa Entendeu? Vai no 3Utools Faz aquele reparozinho que tem lá em cima Tá? E é isso Aqui no meu computador dá tudo certinho, tropa É só de primeira, mas pode ser que aí dê erro Entendeu? E é só persistir, tropa Fazer de acordo com o vídeo Que vai dar certo pra vocês também, tropa Show Como que? Vamos fazer acontecer E é isso Lembrando, tropa Se precisar de registro Pra Hello com Chip On IK, Removal Pro, SMD Pode vir Que eu faço pra vocês, família Show Um precinho muito enquanto Então é isso Agora vai subir as letrinhas, tropa Vou tá deixando aí Pra vocês verem Vai subir as letrinhas É totalmente normal Show, família Agora ele precisa sim subir as letras Subiu as letras Vai aparecer uma mensagem na tela Show Mensagem de passcode Você vai dar OK Agora você vai clicar em Passcode backup, tropa Pra poder salvar o backup do iPhone Show, família Não tem como errar, família Não tem como errar Show A ferramenta tá rodando lisa Ela já vai pedir pra dar o erase Você já vai dar um OK Show, tropa Ele já vai automaticamente restaurar o aparelho Você tem que apertar em botão nenhum Ali dentro da tua Show Show Salvo Salvo o backup com sucesso O aparelho já está restaurando Assim que acabar de restaurar Eu volto Show, família Show, família Show, família Show, família Show Pediu o ecloid do proprietário Então é isso, tropa Já posso fechar aqui Vou esperar ele acabar de carregar a barrinha Vou colocar em DFU novamente, tropa Pra fazer o processo Mais uma vez Show Então é isso, tropa Entrou em DFU Foi uma luta, mas eu coloquei Então é isso Como que vão Check device Primeira etapa Show, tropa Agora vamos selecionar iOS Selecionamos iOS De acordo com o aparelho Lembrando que nossos vídeos são sem cortes, tropa Pra não ter estresse Pra não ter dúvida Show de bola, tropa Quando chega em 60 Ele começa a subir as letrinhas Show Então é isso Então é isso Sucesso, tropa Agora você vai Nessa opção, tropa Passcode Ativar Na nossa língua Ativar o passcode Show Então é isso, família Só isso, tropa Clicando aqui O aparelho já tá desbloqueado Com sucesso, tropa Então Essa daí foi Esse daí foi o Hello Desculpa O passcode Tá, tropa Free Com chip on Então é isso, minha família Você vai clicar em OK E done Show Lembrando que eu vou deixar o grupo O link do grupo, tropa Pra vocês Que tem interesse Tá bom Vocês entra lá no grupo Pra gente dar uma dialogada Se precisar de registro SMD E removar o PRO O IK E eu tô lá Com um precinho muito bom E é isso, tropa Também faço remoto De Todos os desbloqueios remoto Faço FRP Também Conta Mi Semi E Definitivo Então é isso, tropa Segue lá Acompanha E é nóis Show Vou esperar ele ligar aqui Vou mostrar pra vocês Que tá ativado E é isso Show E é isso Olha só Vamos lá. Então é isso minha tropa, mais um DFL, show, aparelho ativado com sucesso, iPhone 7 Plus e a nós tropa.